E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje terça-feira sem anunciar, sem avisar assim do nada a Rockstar Ela nos lança um DLC aí pra nova geração PC, Playstation 4 e Xbox One Moleque, parece ser um DLC, eu vi o trailer bem rapidinho, mas é um DLC pra galera das corridas Mas tem itens novos aqui, a questão das corridas provavelmente você vai ver em outro canal Você vai ver no canal do Lipão, do Zeal, do DJ, a galera que costuma fazer mais corridas né Tudo que eu fazia aqui tinha gente que reclamava, ai só faz corrida, não sei o que, eu parei, não faço mais e enfim Hoje eu vou gravar pra vocês aqui galera, tudo que saiu tá, então fica ligado aí que vai sair um pouco mais de vídeo hoje do GTA Online Lembrando, se você curtir tudo que saiu desse novo DLC que chama Velozes e Estilosos, né, referência aí ao Velozes e Furiosos E como eu disse, DLC de Corrida Vai na descrição pra quem joga pra PC Temos a Shake Mods, o pessoal lá resolve o problema financeiro Se você precisa de grana pra comprar esses itens novos aqui É só você ir lá com eles, você pode parcelar um cartão, você pode pagar no boleto E, é, pacote de 750 mil até 20 bilhões, mano, dá uma olhadinha nos carros que saíram aqui ó Olha só, mano, o novo Entity velho Vocês estão ligados que aqui, esse carro né, essa marca, o carro que foi muito aclamado no início do jogo em questão dos corridos Provavelmente vai ser muito bom Ele faz referência àquela marca... Ah, mas esqueci agora, véi Enfim, eu vou comprar ele aqui, porque a gente vai tunar ele, galera E depois nos outros vídeos a gente vai tunar os outros carros, beleza? Então eu vou comprar ele aqui pra ver o que tem de bom Deixa eu colocar aqui no Majestic Que é o novo Entity velho Ele faz... como é que é o nome daquela marca, mano? Daquele filme, tem o filme Need for Speed Esqueci, cara Esqueci, véi, o nome da marca do carro Enfim, até o final do vídeo eu vou lembrar Galera, eu tô com o carro aqui ó Eu esqueci de falar, ele custa 2 milhões, né? Eu esqueci de mostrar aqui ó Ele custa 2 milhões e 305 Ele faz referência àquela marca Eu não sei se eu vou pronunciar ela certa Quenzeg, eu acho que é assim que se pronuncia ela E ele faz referência ao Aguira, mano Ou Regera Regera ou Aguira Agu... Aguira Aguira? Sei lá, mano Enfim, um carro muito bacana Olha aí ó É o carro do... do filme lá, mano O carro do... do... Need for Speed Certeza, absoluta Absoluta Vou até deixar a cor aqui ó O carro do Need for Speed, mano Vamos lá, vamos colocar Escapamentozinho aqui Capô Vamos botar esse aqui Buzina não Luzes Uns carros bem fortes Esse carro aqui, velho Pintura, deixa eu ver qual Cor secundária Cor interna Vê o que muda aqui dentro Deixar preto mesmo, né? Deixar que nem do filme, velho Spoiler Nossa, velho O original é bem mais bonito Olha aí, o original Ó, vou colocar o... Removido Spoiler baixo Esse pretinho aqui também Pode pôr também Fica legal Acho que também fica da hora Esse aqui eu acho que fica da... Fica interessante Vou botar esse aqui É, não vai ter muita coisa não Esses carros supers assim É que nem o outro Entity, né? Turbo Rodas Vou botar a rodinha de luxo aqui Apesar que parece que essa roda aqui Já tem no jogo, né? Essa roda aqui, ó Até a vontade de deixá-la Eu acho que a roda que os caras usavam no filme É uma roda mais ou menos nesse estilo aqui, ó Vê se eu acho ela aqui, ó Mais ou menos nesse estilo aqui, ó Esportivo Aros originais aqui, ó É mais ou menos nesse estilo aqui, ó A roda que tava no filme Pode pegar aí e pesquisar pra você ver É nesse estilo aqui, ó Vou deixar ir preto, ó Perfeitamente Janelas Enfim, tá numa guira aí Aqui é uma guira, mano Deixar ele vermelhão assim mesmo Não tem como... Não tem... Acho que tem cor secundária ali Tem Deixa eu ver o que que muda aqui na cor secundária Pintura Ah, só muda aquela gradezinha ali, ó Ele tem uma faixa em cima, né Preta Muda quase nada, mano Pode colocar outras cores aí, ó Interessante no carro É uma mistura de rejeira com a guira Esse carro... a guira Eu tô falando errado Eu tenho certeza Branco também fica da hora Esse carro branco Vamos deixar branco? Deixa branco, hein Ali a gente deixa preto ali em cima Aí Show! Gostei do carro, mano Tá meio carinho Tá meio carinho, mas... Eu gostei Sinceramente, eu gostei Enfim, vamos dar um rolê aqui Porque a gente tem os outros carros pra... Pra tunar Olha aí Nosso novo Entity, velho Me parece que ele... Não tô sentindo um... Pô, a gente vai fazer o teste de velocidade Parar aqui Só pra dar uma olhada no carro Ai, você trolou, hein Rockstar Rockstar O NPC Mano, gostei do carro, velho Eu acho que... Eu sempre achei que eles deveriam trazer esse modelo Porque aquele modelo que tá no jogo É o modelo mais antigão C, C, X Uma coisa assim, se eu não me engano É... O que já tá no jogo é o modelo mais antigão Dessa marca na vida real E eles trouxeram aí Nesse DLC aí Repentino É o modelo mais novo, né Ó Se liga Na criança Mas se você quiser deixar igual O motor Se você quiser deixar igual do filme Você tem que colocar essa roda aí, galera Vai ficar muito parecido com o do filme, cara Pra quem curte aí o filme Bom Tá aí o novo carro Lembrando Se você precisa de grana pra investir nessa brincadeira aqui Só ir lá na ShakeMods O pessoal vai tá atendendo vocês lá, beleza? Então é isso aí, galera Fica ligado que vai sair mais vídeos aqui Desse novo DLC Eu só... Eu só... Não sei se eu vou... Trazer as corridas Mas o resto, acho que sim Bom Não sei, né Quem sabe É isso aí Fui!